Ei, guerreira, tudo o que você está fazendo e não está sendo reconhecida, Deus está vendo. E por isso que Ele mandou eu dizer para você, você é muito especial para Deus. O Senhor tem contemplado cada batalha que você tem lutado, tem visto cada vez que você se sacrifica e não recebe nada em troca. O Senhor tem visto a sua luta, o seu empenho e Ele manda eu te dizer, você tem suportado coisa que se fosse outra pessoa no seu lugar não suportaria. E às vezes as pessoas sem nem me conhecer olham à volta e dizem, como é que essa pessoa consegue ser tão forte? E quem te conhece fala, porque você não sabe da metade do que ela passou. Porque você não sabe as calúnias, as humilhações que ela já passou, que ela já venceu, que ela já viveu. Porque não sabe o que você tem vivido. Mas o Senhor manda eu te dizer, guerreira, tanque de guerra, instrumento de Deus, ferramenta pesada. Existe uma recompensa para todo esse seu sacrifício. Existe um troféu de honraria e de vitória para todo, todo o seu sacrifício. O Senhor manda eu te dizer, sustente, nai a séia, sustente o peso, suporte a luta. Eu sei que a jornada está extensa, eu sei que a velocidade está fora do ritmo que você geralmente anda. Porque você tem um ritmo, mas as coisas estão acontecendo muito rápido. Mas Deus te fala hoje, sustenta, suporta, resista um pouco mais. Não abre a mão, não entregue seus pontos, não saia da batalha, não vá embora. Você queria a resposta e Deus está te respondendo. Você não sai da batalha. Porque além de ser um soldado, você é um soldado da linha de frente. E quando um se quer da linha de frente e foge, os da retaguarda também fogem. E Deus está dizendo para você, se mantenha firme, não saia. Vai em frente, vai até o final. Você suporta, você dá conta, você resolve. Depois dessa tempestade vem uma calmaria. Salmos de número 30, verso 7. O choro dura uma noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Deus diz para você, continue, prossiga. Ele é contigo. Salmos.